Isso aqui é o post do Metrópoli, ó, Haddad irá pito, pito... Nunca tá aqui na cama. Pare de lacrar na rede. Ministro da Fazenda Haddad esteve na Câmara dos Deputados nesta quarta-feira para prestar esse recebimento sobre a política econômica. Vamos lá, vamos ver. Mente um pouco. Essa questão dos aplicativos, dos marketplace, é uma nova realidade e nós temos que estudar isso, ver a repercussão econômica disso. Vocês querem ideologizar o debate... Pausa, pausa, pausa. Isso aqui já é uma mentira, tá? O Haddad tá mentindo. Quem quer ideologizar o debate são vocês. O que a gente quer é modernização, inclusive, da CLT. O que vocês querem é tacar ideologia e meter esses caras para pagar contribuição sindical, para pagar imposto para o governo, é isso que vocês querem, tá? Vai lá. Isso é ruim. Vocês passaram pano para contrabando, estimularam contrabando. Do que ela tá falando? O que ela tá falando? Pausa, pausa. O contrabando, na lógica dele, o contrabando é você compra algo acima da taxa permitida sem imposto, mas é declarado como, tipo, abaixo de 50 dólares para não pagar um imposto. Mas quem disse? Quem passou pano para isso? Quem passou pano para isso? Eu entendo a motivação de quem faz isso, tá? Mas isso não significa que a gente concorde. É porque, assim, basicamente, o Haddad criou o Remessa Conforme, que é um programa para impedir que isso aconteça. E, na época, todo mundo foi contra. Porque, pô, na prática, você tá endurecendo uma legislação que é muito frouxa. Tipo, não tem como você ficar verificando lá qual produto realmente custa mais ou menos que 50 dólares. O fato é, as empresas preferem cobrar menos de 50 dólares até por uma questão logística. Demora menos em Curitiba. É bom para o comprador. Por quê? Entendeu? Porque o Brasil é cheio de travas. É. Pelo amor de Deus. Pausa aí, pausa aí. O que ele tá falando de ICMS, amigo? O que ele tá falando de ICMS? Em primeiro lugar, o seguinte, a política econômica do país é amplamente induzida, amplamente direcionada pelo governo federal. Quem estipula que vai existir impostos federais, impostos estaduais, impostos municipais é o governo federal. Então, ninguém tá falando assim, ah, o problema é que o ICMS é muito caro e tem que baixar e a culpa é do governo. Não, não. Nós temos que refazer toda a nossa política econômica, toda a nossa política fiscal. A gente tem que parar, a gente tem que tirar esse vício de tributar produtos e serviços e poupar a renda. A gente tem que parar com esse vício. E isso é de âmbito legislativo federal. Vai lá. Ô, antes disso, você quer conhecer minha mãe? Claro, por quê? Fale pra ela ir no congresso sábado em Salvador. Convide ela ao vivo. Ela está assistindo. Como ela chama mesmo? Rosângela. Ela está assistindo você agora. Deixa eu te falar uma coisa, Rosângela. É o seguinte, ó. Eu tenho uma relação muito importante com o seu filho pra você deixar de me conhecer, tá? Então, você precisa ir. Eu estou indo pra sua cidade. Não tô nem falando pra você pegar um avião e vir pra cá. Nós vamos tá aí, meu. Porra, Mel. E você nem precisa assistir o congresso inteiro. Só entra lá pra gente se conhecer. Beleza? Te espero lá. Dito isso. Eu sou a favor do que eles fizeram e agradecia que os governadores, por terem no âmbito do CONFAS, tomaram uma medida corajosa. Mas o ICMS que é cobrado dos Marketplace é estadual. Não é federal. O senhor está querendo botar na conta do governo federal um imposto estadual. Na minha opinião, decisão correta que os governadores tomaram. O senhor vai criticar publicamente os governadores que o senhor apoia? Não, né? Não. Não fará isso. Pega o microfone e fala mal do Tarcísio. Pausa uma coisa. Pausa uma coisa. Ô, Ladade, não fala uma coisa dessas, cara. Se tem alguém que critica todo mundo da MBL. O MBL, cara, eu vou te dizer. Diferente do que vocês fizeram, que vocês criaram uma hegemonia na esquerda em torno do Lula e ninguém pode tentar qualquer coisa à revelia dele, tá? Nós criticamos o Bolsonaro. Você acha que é difícil criticar o Tarcísio? Você acha que a gente tem medo de criticar o Tarcísio? Você acha que não? A gente bate no Bolsonaro. A gente pede impeachment do Bolsonaro, mas o Tarcísio não dá pra bater porque a gente tem medinho. Pelo amor de Deus, cara. É claro que não. Vocês são tão, assim, tão nojentos que a Marina Silva, quando ela tentou, acho que em 2010, ser presidente da República, o Lula falava que ela era candidata dos banqueiros. Que ela tava ali, ó, fazendo conluio com a elite financeira do Brasil. Chamava o Alckmin de nazista. Exatamente, exatamente. E sabe o que a Marina falava? O Lula é corrupto. A Marina falava. Pode pôr no Google aí. A Marina falava que o Lula era corrupto. Chegou em 2022, ela se ajoelhou pro homem, velho. Falou, não, 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 eu estou embaixo do seu guarda-chuva. O Ciro Gomes, que falou tanto que o Lula era corrupto, corrupto, chegou em 2022 e apoiou o Lula também. Não, e olha, tem um detalhe. Ele apoiou o Lula, mas até hoje os petistas ficam falando que o Ciro foi pra Paris no segundo turno. Vamos lá. É a mesma coisa que acontece do outro lado. Se você não paga o pedágio completo, você é considerado um traidor. Não existe meio-jogo. Não existe meio-jogo. Então, assim, a coisa mais idiota é o Haddad querer fazer uma crítica um pouquinho falando que a gente não fala mal do Tarcísio. A gente não fala mal do Tarcísio porque realmente ele está fazendo um bom governo. Olha aqui, acabamos de ver uma jovem petista ali toda revoltada com um projeto maravilhoso do governo estadual. É isso, cara. Vai lá. Vamos lá. Coragem, deputado. Sim. Ministro. Primeiro. Fala. Presidente. Fala aí. Fala aí. Só pra... Não, veja. Deputado. Ministro. Você não vai falar. Não, ele... Presidente. Eu não vou te causar esse constrangimento. Eu não vou te causar esse constrangimento. Não tem nenhum problema, ministro. Por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Você vê... Pausa aqui. Você vê o que o Haddad fez. Ele pega e fala o seguinte. Fala aí mal dele. Então tá, ministro. Não, não. Então vai. Não, não, não. Eu não vou te fazer passar esse constrangimento. Pera aí. Você jogou o desafio agora? Deixa o cara responder, velho. Essa tática mais desonesta de debate, mais fácil de identificar, que é basicamente você não deixar o outro falar. Eu não consegui ver o Kim falar uma frase aí. Vamos lá. O deputado, o deputado, o varejo brasileiro é honrado. É feito de empresários honrados. Pausa aqui, pausa aqui, pausa aqui. O Kim falou alguma coisa diferente disso? O Kim falou que o varejo brasileiro é de pessoas que não são honradas? Você vê o que o Haddad tá fazendo? Ele não deixa o Kim fazer e ele bate num espantalho. Vamos lá. A indústria brasileira é honrada. Não é assim como o senhor tá colocando. As pessoas que mandaram esse documento pra nós são honrados. Merecem ser ouvidos pelo senhor. Receba-os no seu gabinete e ouça os argumentos. Pronto. Esse foi o corte que rodou na imprensa. O Kim não conseguiu falar nada. Você vê que não tem uma frase do Kim. Não teve uma frase do Kim. E agora vamos ver o corte do Kim que ele coloca aqui. Presidente, dizer que em nenhum momento eu disse, eu insinuei que o varejo e a indústria brasileira não é honrada. Outro ponto que o ministro também colocou de que eu não escutaria, eu não receberia os setores no meu gabinete também. Todo mundo que é do setor sabe que isso é mentira, que isso não se sustenta, que o ministro fez a afirmação de maneira absolutamente leviana. e também da afirmação final de que eu não teria feito nenhum questionamento com fundamento, que eu só estaria lacrando. Quando na realidade, de três questionamentos muito objetivos... Pausa aqui, pausa aqui, pausa aqui. Cara, assim, é aquela história. Tem coisas que você simplesmente não consegue falar. Não dá pra eu vir aqui e dizer que o Lula é irrelevante. Isso é idiota. Eu falo assim, o Bolsonaro é irrelevante. Não dá pra falar isso. Não dá pra falar que o Kim é um cara que não é técnico. Eu acho que de todos os caras do MBL, o Kim é o mais técnico. Eu diria pra você que talvez, eu não sei, aí teria que analisar os 513, mas talvez o Kim seja o, ou pelo menos entre os 10 eu garanto que ele tá. Entre os 10... Da direita ele é. O mais técnico de todos. Ninguém é mais técnico, mais nerd, mais apegado ao que tá escrito do que o Kim. Ninguém. É só vazio isso. Vai lá. Isso. Ele não respondeu nenhum deles. Nem sobre quais privilégios pra elite do setor privado vão ser cortados pelo governo, pra além da questão de aumento de tributação, que foi endereçada já pelo ministro, da elite do funcionalismo público, que essa sequer foi pincelada pelo ministro, e do último ponto, questionamento mais direto e objetivo, que o ministro está fugindo de responder desde o início dessa reunião, qual é o posicionamento do Ministério da Fazenda em relação ao destaque apresentado pelo Partido dos Trabalhadores, hoje em votação no mover, da tributação da imposição de imposto de importação em 60% pras compras online. O ministro não colocou o posicionamento do ministério até agora. É isso, presidente. Obrigado. Toma. Toma. Agora sim, a esquerda tá fazendo aquela tática da extrema direita suja de cortar quando a pessoa vai responder. Foi ridículo isso. Foi ridículo. E ó, a resposta do Kim tá com o mesmo número de likes que o post do Metrópolis. Ainda bem. Sim. Mas aí eu te pergunto, quem que comprou a narrativa de que o Kim foi humilhado pelo Haddad? Opção 1, Meteor Brasil. Opção 2, Sinara Menezes. Opção 3, Kim Paim. Os três. Não. Não. Opção 3. O Kim Paim? Sim. Os outros dois não? Não. Opa, olha aqui, ó. Mais uma vez o MBL ajudou o PT. Vocês já acham que o Kataguiri foi humilhado porque o Haddad é inteligente? Kataguiri passou vergonha de propósito. Assim o Haddad foi pela tangente e a Globo tem assunto. O MBL segue sendo aliado do Lula. Incrível como tem gente que ainda cai na lábia. Então assim... Ele é demais, cara. O Kim Paim é muito bom. O Kim Paim. Primeiro ele acha que o Kim realmente passou vergonha. Depois ele fala que o Kim passou vergonha de propósito. Eu fico imaginando assim, o Haddad ligou pro Kim. O Kim. Vamos combinar uma parada aqui, ó. Eu vou te dar uma lacrada e aí você passa vergonha pra me ajudar? Aí o Kim, claro, ministro. Como não? Aliás, não. Não foi o Haddad que ligou. Porque o nosso contato é com o Alckmin. O Alckmin ligou, né? Fiz igual aquela figurinha que tem dele que faz assim, ó. Kim, ó. Na hora que o Haddad ir falar com você ali, ó. Você passa uma vergonha de propósito pra ajudar o PT. ajudar o governo, ajudar o país a continuar crescendo democraticamente. Imagina o que o... E aí o Kim... Não, claro, 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 Alckmin. Claro, né? Ai, velho. É inacreditável, né? Inacreditável. 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 Que aliás, eu vou te falar uma coisa. Eu sou uma pessoa muito frustrada e muito triste porque o Kim Paim me bloqueou, velho. É mesmo? Cara, o Kim Paim, ele vive de fazer dossiê sobre a nossa vida. E ele me desbloqueia. Eu não entendo, eu não entendo, ô Kim Paim. A interação dos seus alvos com você são maravilhosas, cara. É bom pra você isso. Me desbloqueia aí, velho. Deixa eu responder uns tweets seu, velho. Porra, meu. Tá com medo do quê, Kim Paim? Tá com medo do quê? Exatamente. Tá com medo do quê? De ser desmascarado nos comentários? Você já sentiu merda numa discussão? Alguém que eventualmente fala com você e você... Meu Deus, eu não entendi o que o meu adversário falou. Essa pessoa acredita nos maiores absurdos, mas eu não tenho argumento pra rebater. Nem sequer eu tenho coragem de rebater. Ou eu vou encontrar as palavras, eu fiquei nervoso. A ideia de criar, vamos dizer, lideranças como Kim, como Guto, como Faustino, faz parte desse processo, mas é muito maior. A ideia de que você, no teu espaço de convivência, na tua faculdade, na tua igreja, no teu trabalho, consiga convencer as pessoas. O lance da Academia Valete serve justamente pra isso. Imagina eu estar próximo de você pra poder te treinar. Imagina eu estar próximo de você e te trazer conhecimento sobre humanidade, sobre cultura, direito. E ensinar a falar em público, lições de liderança, de oratória. A ideia de ter esse conhecimento todo junto e agregado pra você é justamente a ideia de eu construir liderança ao redor do Brasil. Se você confia no nosso trabalho e acha que a gente funciona bem, vem assistir a nossa aula online. Vamos ter uma aula ao vivo. E lá você decide se isso aqui vale o pena ou não. Se o conteúdo for bom pra você, se você acreditar de fato que todo o nosso trabalho anterior foi bom e o que a gente pode fazer ainda melhor, talvez tenha chegado a tua vez. Te aguardo lá na aula.